O tutorial de velocidade de exposição acaba de começar a... Da mesma forma que a abertura e o ISO, a velocidade de exposição controla a quantidade de luz que entra na câmera. Quem controla a velocidade de exposição é você, utilizando o obturador, que diz para a câmera quanto tempo cada frame vai ficar exposto à luz. Ela é representada por frações de segundo. Uma velocidade mais lenta, como 1 sobre 50, deixa a luz entrar por mais tempo do que uma 1 sobre 400, por exemplo. Uma outra função da velocidade de exposição é controlar o motion blur, que é o porrão que aparece na imagem em algumas cenas quando você filma coisas que se movimentam. Ele tem uma relação direta com a textura do filme. Uma velocidade mais baixa capta o movimento por mais tempo, resultando em mais motion blur. Em velocidades mais altas a gente tem menos motion blur, os frames são mais estáticos. Mas não é só o que está sendo filmado que causa motion blur. Ele também pode aparecer por conta de movimentos na câmera, quando você está filmando com a câmera na mão, por exemplo. Vale lembrar que o vídeo nada mais é do que uma sequência de fotos, e no cinema normalmente se utiliza 24 frames por segundo. Para atingir a melhor textura possível, existe uma relação matemática entre a quantidade de frames e a velocidade de exposição. Para facilitar a sua vida, dobre a velocidade de exposição pelos frames por segundo. Se você está filmando em 24 fps, use 50 por exemplo. Se filma em 30, use 60, e assim por diante. Quando a gente filma com uma velocidade de exposição muito alta, pode acontecer um problema de distorção na imagem, principalmente se passam objetos muito rápidos na frente da lente, ou se você move a câmera violentamente. Esse problema é chamado de rolling shutter. Dá para amenizar esse problema na pós-edição, usando softwares, ou diminuindo a velocidade de exposição. Inclusive, diminuir a velocidade de exposição também pode ser muito útil para resolver problemas relacionados à frequência elétrica, como por exemplo, luzes fluorescentes ou telas de computadores antigos, sabe aquela... Para fazer a exposição do seu vídeo corretamente, você tem que saber tudo de abertura, ISO, deixar um comentário aí embaixo e dar um joinha no vídeo. Às terças eu sou o Lucas Abduch, e a gente se vê daqui a pouco. Malabarizis, senyor.